omrs.com.br Fez velho Vai Fica mais perto aqui Eu tô filmando Não, amor, não é filmar Não, vai sujar a lente E aí, galerinha? Beleza com vocês, cara? Seguinte, hoje eu vou fazer um vídeo Que muita gente pediu pra mim Muita mesmo, cara, eu recebi dezenas de comentários Que a galera quer aprender, cara Como soltar a raia da maneira correta Como puxar com a raia Como largar com a raia Como botar a raia no alto Como regular o cabreço dela Então hoje eu quero fazer esse vídeo exclusivo Pra vocês, cara Eu já tinha ensinado como soltar a pipa Inclusive vai aparecer no final do vídeo aí Como dar puxão Como puxar da maneira correta uma pipa Mas a galera pediu especificamente de raia E hoje é o dia de eu ensinar pra vocês isso Eu tô aqui com a raia 40x40, certo? Essa raia eu ensinei no vídeo Tá aparecendo o cartãozinho dela aí, ó Então, se vocês quiserem aprender a fazer essa raia Aqui a 40x40 Ela vai aparecer o vídeo aí pra vocês Também vai estar no final do vídeo, certo? E chefona, vamos ensinar primeiro a fazer o cabrecinho, né? Vamos Ensinar a fazer o cabreço dela primeiro A regulagem eu não tenho um padrão Eu não tenho um padrão Eu sempre deixo aqui mais ou menos o tamanho do bico É o tamanho que eu subo aqui, entendeu? Pra amarrar a linha Aí eu amarro ali Circulando as duas varetas Eu já ensinei isso E aí aqui na parte de baixo Eu deixo mais ou menos o tamanho do bico, entendeu? É o tamanho que eu amarro a linha Aí ela fica dessa forma Pra me regular onde eu vou fazer o cabreço Fazer a argolinha Eu pego e coloco ali mais ou menos onde eu acho que é Aí eu pego e vou puxando Vou puxando ela Ela tá querendo tremer Pode ver que ela fica assim, meio de lado É porque o cabrecinho tá pra trás Se eu puxar mais pra frente Ela fica querendo rodar Ela já não treme tanto E ela fica, ó Ela fica querendo rodar Isso ela perde a pressão É errado? Não é errado Cabreço pra trás é errado? Também não é errado Isso a pessoa puxa o cabreço pra frente Eu deixo pra trás De acordo com a linha que ele tá E de acordo com a pressão do vento Que ele quer pra tal linha Então aqui a gente tá com fiozinho 10 O certo não é deixar tão pra trás Só que eu tô com fio 10 bem resistente Então eu não quero que ela roda muito Pra ela não rodar muito Eu deixo o cabreço meio pra trás, tá? Não tá muito pra trás Tá bem pouco E aí eu dou um nozinho Então a minha regulagem é essa É baseado nisso Se ela estiver pra frente Ela estiver querendo girar mais É porque tá pra frente Se você puxou pra trás E ela começou a querer tremer de lado A dancinha é porque o cabreço tá pra trás Entendeu, chefão? Não tem erro Não tem erro nenhum, cara Então vamos erguer aí Eu vou ensinar como erguer Vou ensinar umas três maneiras De erguer a raia, tá? Vamos lá Vou amarrar a linha Uma das maneiras de erguer a raia É o modo tradicional Você pega a raia Faz isso aqui, ó Tá lá no alto Vou abaixar Essa é uma das maneiras É o modo tradicional Você puxar e erguer a raia O segundo modo É usado Geralmente é usado no Paquistão É usado na Índia Que você pega no fundo da raia Aqui, ó Certo, chefona? Pega no fundo da raia No final dela e, ó Compreendeu? Vou abaixar ela De novo Pra vocês entenderem melhor Vou pegar aqui no final da raia Vou jogá-la de bico Ó Descarregando a linha Compreendeu, chefona? Uhum Dessa forma eu achei super simples Super fácil, né? Usa muito na onde? Usa muito no Paquistão Usa, tá? No país do Paquistão Usa muito na Índia Pra eles erguerem os patang Porque a maioria deles Erguem nas lajes E não tem muito espaço Pra você correr Nos outros países Eles erguem dessa maneira E também tem uma maneira Simples também, chefona Que é assim, ó Porque se você for esperar Ela virar pra você Você fica fazendo isso aqui, ó Pra ela virar, não fica? Isso, cara, incomoda Porque às vezes O vento tá no rendemoinho E você não consegue Erguer a raia com facilidade Um modo pra você Erguer a raia Eu nunca vi em lugar nenhum Eu nunca vi ninguém Que tenha feito Eu acho que eu inventei Porque eu nunca vi Mas pode ser que alguém Faça dessa maneira também, cara Que é você pisar na ponta da raia Pra ela ficar certinha E você puxar E ela sobe É desse jeito assim, ó Você coloca a raia no chão Pisa na parte de trás dela A ponta dela tá pra lá, certo? Segura a linha E ó Só puxa E aí é só descarregar Certo, chefona? Não vou erguer não Porque senão é Depois tem que abaixar de novo Compreendeu esse modo? Uhum Pega o detalhinho do pé Botei no chão Piso no finalzinho dela Olha a pontinha dela Apontada pra frente E aí só puxa a linha, ó Já tá no alto, ó Certo? Então esse é os três jeitos aí Que eu conheço De erguer a raia E eu gosto muito Desse jeito Que você cata a raia Pelo fundinho aqui, ó E joga ela Olha lá Eu gosto muito, cara É muito fácil Esse jeito vocês vão encontrar Mais dificuldade, tá? É mais dificultoso essa forma Mas é mais satisfatório, né, cara? Você tá ali no meio do festival Você cata a raia Vum, vum E já, ó Ela sai igual aviãozinha Ela vai retinha Quer ver quando a raia é grande Ela vai uns cinco metros assim Plainando E tem o tradicional também Que é o que todo mundo faz, né? É, que todo mundo faz Mas tem que ser diferente, né, cara? Que é esse um aqui Inclusive eu faço meus vídeos também, ó Que é esse jeito aqui, ó Certo? Vamos erguer então a raia E eu vou ensinar aí vocês Dar uns puxão com ela E a forma correta De manobrar a raia aí Certo? Vamos que vamos Galerinha, o vento tá muito forte, cara Olha os coqueiros lá, ó Puxa pros coqueiros, chefora Tá muito forte E é um milagre que ela não tá pensa Porque toda pipa no vento forte Ela fica pensa É normal dela Sempre coloca tua carretilha no chão Certo? Eu sempre deixo ela com o cabo pra cima, cara Pra que você pega ela E possa enrolar com a facilidade maior Então eu sempre deixo a minha carretilha dessa forma Você pode também colocar assim Pra evitar de estragar o desenho Mas aí fica teu gosto, né, cara? Teu critério Eu prefiro colocar assim Porque estragou Eu vou lá e pinto Eu arrumo outra Não tem erro Vamos lá pra raia Olha a raia como ela tá completamente paradinha Vocês podem ver que a raia Ela é uma pipa dócil A galera acha que não é Mas não é verdade Não é verdade A raia é uma pipa dócil E olha lá Ela não roda Simplesmente ela fica parada É que precisa ser reguladinha O cabecinho bom, entendeu? Então Pra você desbicar a raia Pra você desbicar do modo de pipa Pode ver que é uma dificuldade maior Ela vai também, ó Mas é uma dificuldade maior Pra desbicar ela Então o modo mais correto É você puxar Largar a linha E puxar de novo Vai ser dessa forma Essa câmera vai filmar a minha mão E aquela ali vai filmar a pipa Olha lá Vou desbicar pra esquerda Compreendeu? Puxo É que o vento tá forte hoje, cara Tá complicado Tá bem forte o vento Mas você puxa Dá uma largadinha E junta de novo Agora eu vou desbicar pra direita Viu? De novo Pra esquerda Pra direita Pra esquerda Compreendeu? Então a raia Ela tem esse jeito de desbicar Quando o vento tá fraquinho Você consegue dar uma Uma desbicadinha igual o pipa Que ela dá aquele tenteinho E você pega e puxa Tem como Tem como com ela Mas como o vento tá forte É só mais na largada mesmo Tá? Vamos agora Testar um puxãozinho com ela Pra raia puxar Pra raia descer pra baixo Você precisa largar a linha Ela vai girar A hora que ela apontou Ou a ponta dela Ou a ponta dela O bico Pro lugar que você quer Você sai puxando Ela vai pra aquele lugar Então vai ser mais ou menos assim Rodou Apontou Puxou Certo? Apontou pra cima Eu puxo Ela sobe Então ela vai rodar Então ela vai rodar Apontou Puxei Olha como que ela volta Pra raia voltar Quando ela cai Só dando toquinho Tá? Aqui a gente tá atrás De umas árvores Então o vento pega E fica fazendo isso aqui Por isso que ela tem facilidade Pra cair aí Mas eu vou subir um pouquinho mais Que vai ficar melhor Agora ela já não tem Tanto perigo de cair Vamos manter no alto Chefona de novo Vou puxar a linha Vou largar A hora que ela girar Apontar a linha Pra onde eu quiser Eu vou sair puxando Certo? Soltei a linha Tá rodando Apontou Puxei Voltou Apontou Puxei Voltou Apontou Puxei Então ela é dessa forma Ela só desbica dessa forma Quando o vento tá fraco Você consegue desbicar Desse jeito aqui Olha lá pra ela Tá vendo lá Ela tentando igual a pipa Olha lá Aí você consegue ir E a raia Ela tem que ficar o tempo todo Dando toquinho nela É A raia a maioria das vezes Tem que ficar assim Dando toquinho nela Porque a raia não é uma pipa Que ela fica parada Ela é uma pipa de combate Ela é uma pipa agressiva Então ela vai ficar o tempo todo doida Então você tem que ficar puxando ela o tempo todo Tem que ficar dando toque Larga a linha Puxa Dá toque Larga a linha Então a raia é isso Ela é uma pipa sensacional Mas ela é uma pipa inquieta Vamos descer lá Ó Ó Ó Só um toquinho Ela já desce Descarrega um pouquinho E puxa Ela já desce Vou subir ela Vou deixar ela girar Vou soltar a linha devagarzinho Pra ela girar Você solta a linha Soltei a linha devagarzinho Ela girou Puxo Solta a linha Pra ela subir de novo Certo? De novo Vou soltar a linha devagarzinho Ela vai rodar Puxei Solta a linha Ela volta Não precisa soltar muito Você só dá uma largadinha Ela já gira de novo A ponta pra cima Então pra você parar ela E pra descer assim Solta a linha Ela vai Solta de novo Ela volta Solta a linha Ela roda Solta de novo Ela volta Porque quando você solta a linha Ela roda Em todas as hipóteses Então quando ela rodar pra cima Você puxa Quando ela rodar pra baixo Você puxa Fica a teu critério Ah eu quero buscar o cara lá no canto Como que eu faço? Larga a linha Ela vai girar Larga a linha Ela vai girar Larga a linha Ela vai girar Eu puxo Larga a linha Ela vai girar Eu puxo Larga a linha Ela vai girar Eu puxo Tá lá no canto já Pode fazer aberto E pra ir no outro canto ali Larga a linha Ela vai girar Ela quer apontar Pra onde eu quero Eu puxo Já tá lá no canto de novo Percebe que ela desloca De lá pra cá Com a velocidade Imensa E com a facilidade Incrível É raro Você conseguir encontrar Uma pipa Que tem esse molejo Você tem que preparar A rabiola dela muito bem Tem que pegar Uma pipa Boa Especial pra isso Porque o que a raia faz Não é qualquer pipa que faz E vice-versa também Tem coisas que as pipas fazem Que a raia não faz Eu gosto muito de raia Vocês sabem que eu sou abusado Na raia Eu sou abusado Tem coisas que a gente tem Que também ser ciente Quando eu boto raia O relo é outra coisa Não sei por que razão Consegue explicar, Chafone? A raia é especificamente Pro puxão, né? A raia é pro puxão Quando eu boto raia, cara No puxão Eu tomo Mas é muito mais difícil Agora quando eu tô de pipa Eu já tomo um pouco mais Também Mas a raia, cara Eu gosto de raia E quando eu boto raia Eu fico abusado Eu não sei por que Não sei se é porque Eu começo a puxar Mas eu gosto de raia E quem vê que eu solto raia As galera que assiste os vídeos Bastante tempo Os vídeos que eu coloco raia Vocês ouvem até essa voz aqui Eita porra Por que? Porque verreta porra O bagulho fica doido Então quando você aprender A soltar raia Você vai ficar melhor no relo Com certeza Com certeza Eu tenho um aluno O Matheus Ele tá soltando pipa Tem um mês e pouquinho Um mês mais ou menos E ele agora Ele só solta raia Ele aprendeu a soltar raia É só raia É só raia Ele não bota pipa E a raia, galera É uma pipa também Então antes de você julgar Falar assim Porra, mas os caras apelou pra raia Não é que apelou pra raia Você também pode botar uma raia É porque a raia tem uma facilidade melhor no relo Tem lugar que você vai, cara Que só tem raia É só raia O tempo todo raia E tem lugar que você vai Que só tem pipa Então não tem essa Que é a pipa contra raia covardia Não existe isso Cada um usa o que tem na mão Pra caçar, entendeu? Então tem gente que gosta mais de raia E tem gente que gosta mais de pipa Eu prefiro raia Mas eu gosto muito de pipa Eu coloco bastante pipa Porque vocês pedem pipa no vídeo Mas quando eu boto raia aí Eu me dou melhor, tá? Me dou bem melhor Vamos tentar colocar a raia no meio daquele gol, chefão? Não é possível? Vamos ver Vai lá Vamos fazer um gol de raia O vento está forte, cara Olha lá Dentro do gol Opa, na trave Opa, na trave Vou subir de novo A raia lá é sensacional, cara Ela não está pegando vento ali Por isso está dificultoso Por causa das árvores Vamos ver Agora o vento melhorou Olha Dentro do gol Olha lá Gol Certo? Fez o gol lá Vou agora trazer ela pra cá de novo Pra ela subir Vocês vão dando toquinho Foi gol, chefão Foi gol Seguinte Vou baixar essa rainha aqui Maravilhosa Por sinal, cara A raia 40x40 Sensacional mesmo Adorei ela Tem alguma dúvida, chefona? Na raia? O que eu queria perguntar também pra você Eu perguntei que ela é especificamente pra puxão, né? Pra puxão, tá? Puxar Vai botar pra girar Vai puxar Bater na linha Você descarrega Compreendeu ou não, chefona? Sim Então tá Vamos abaixar aí Nossa raia Rapidão E vamos trazer a bichona aqui pra perto E vamos finalizar o vídeo Tá, pega Olha por que que ela vai ficando pensa Porque ela vai soltando pedacinho E ela solta mais de um lado que do outro Aí o vento bate no ataque dela Que é aqui o ataque A hora do vento descarregar pra baixo Ele descarrega mais de um lado que do outro Então ela pesa e dá uma pendida, certo? Essa aí então foi nossa raia 40x40 Chefão Por que que a minha raia fica pensa? Só existe dois motivos pra raia ficar pensa Quando você vai erguer ela Um é você colocar essa vareta do meio torta Ela curvada mais pra um lado que do outro Ela fica curvada mais pra um lado que do outro E outro motivo é quando você coloca um lado A bainha mais grossa do que o outro Somente esses dois motivos, chefão Não existe outro motivo Não existe um terceiro motivo Ou você coloca ela A vareta do meio deslocada pro lado Ao invés de você colocar retinha ela Você coloca ela fora do meio do centro Ou você coloca uma bainha mais larga do que a outra Tirando esse fato Não existe como a raia ficar pensa Lógico, depois se ela for rasgando Ou também se você não estiver usando fibra Ou a fibra estiver com defeito E ela envergar mais um lado do que o outro, chefão Mais ou menos assim, ó Pouquinha coisa menos Mas aí é nitidamente que tá torta Isso, aí ela fica pensa Aí sim ela fica pensa Tem gente que usa bambu pra fazer raia Se um lado do bambu estiver mais pesado Mais grosso que o outro Aí ela fica pensa Também Tirando esse fato, cara Raramente a raia vai ficar pensa Raramente eu faço uma raia pensa Raramente mesmo As raias que você solta São todas que você faz Todas as pipas que eu solto É o que faço, né? Todas as pipas que eu solto Que vocês veem no vídeo Sou eu que faço, tá? Eu acho que será que eles compreenderam? Eu acho que eles compreenderam, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, cara Peço por favor Que poste aí abaixo a sua dúvida Coloca a sua dúvida aí abaixo No comentário Que com certeza eu vou responder Eu respondo todo mundo Da primeira e segunda página De todos os vídeos, né Shafona? Todos, todos Você pode olhar os vídeos recentes aí Todos É respondido, certo? Então se você tiver alguma dúvida na raia Tá aí pra mim Sanar essa dúvida sua De vocês Será que eles não erguem pipa Porque eles tem preguiça De ficar puxando toda hora Porque tem que manter em toque? Raia, você fala? Eles não erguem a raia? Eles não erguem a raia Eu creio que sim Pra quem não Falta muita raia Ou é porque ela roda demais E tem que ficar dando toque Ou porque não se adapta, né? Mas a partir do momento Que você solta a raia Cara, você já tá Já com a vantagem Na frente do adversário Seu adversário Não tiver muita experiência Você já tá com a vantagem a mais Quando alguém bate de frente Com você Que você tá de raia A pessoa já entra em você Com medo E isso é muito bom Mesmo a pessoa Tando com uma pipa grande Mesmo ela tenteando Mesmo te carregando É porque quem solta a raia Tem um pouco de experiência na pipa Então se Você solta a raia Eu não solto Eu nunca soltei raia Eu já fico com um pouco de medo E isso impede Com que eu faça um relo Mais corretamente O meu medo Acaba me assolando E eu não consigo praticar Do jeito que eu devia Praticar o relo Certo? Então quando você Tá de raia E o teu adversário Tá de pipa Ele já tá com certo medo De você Tá bom? As pessoas que tá começando Agora na pipa Que é inexperiente Que mal sabe Colocar uma pipa no alto Ela pode já começar Com as raia? Sim A raia Ela é uma pipa dócil Não precisa ter medo, né? Não, não precisa ter medo A raia é uma pipa dócil O que você vai precisar fazer É aqui no bico dela Você reforçar Mas esse reforço Que eu ensinei Já basta, tá? Que eu ensinei aí no vídeo Que vai aparecer no final do vídeo No final desse vídeo Então eu ensinei Naquele vídeo Como fazer Essa proteção aqui Se você não souber fazer Você coloca um durex Porque a raia Quando você não tem experiência Ela vai bater no chão E ela vai rasgar Nas pontas também é necessário Colocar um durexinho Mas você pode sim Começar sem medo na raia Não tenha medo Encare a realidade de perto Que a partir do momento Que você Com a semana Você soltando raia Você já vai estar Dominando Já vai estar dominando A raia não tem erro Você puxa Ela vai girar A hora que ela apontou O bico pra cima Você puxa Ela sobe Você solta a linha Ela vai girar Apontou o bico pra baixo Você puxa Ela desce Pra onde ela tiver o bico É pra onde ela vai Certo? Uma pessoa assim Que não tem tanta experiência Na pipa E já começar a querer Soltar a raia E ficar só aprendendo Raya, raia, raia Ele vai ter um ponto a mais Que os outros parceiros? Sim, porque quando ele Começa a aprender a raia A pipa que ele coloca Primeiro é a raia Ele aprende a raia A partir do momento Que ele aprendeu A soltar a raia Ele sabe soltar as outras pipas Porque a raia é a pipa Mais difícil de manobrar Por ela Não tem aquele desbico Que tem a nossa pipa Pra você aparar alguém Ela não tem essa facilidade Quer dizer É muito mais fácil Mas ela não tem a facilidade Do desbico, entendeu? Então você tem que puxar Largar e rodar A partir do momento Que a pessoa aprende A soltar a raia Ela consegue soltar uma pipa Com rabiola curta Ou sem rabiola A raia é o princípio básico Pra que você solte As outras pipas, tá? E se você aprender A soltar as outras pipas Nem sempre você vai conseguir Soltar a raia E ela é natural da onde? Da onde que surgiu a raia? Esse modelo aqui É do Brasil Mas eu acho que a raia É do Paquistão Eu acho que é do Paquistão Mas é... Ou os franceses Eu não tenho certeza Mas eu vou dar uma pesquisada Pra vocês O lugar que você viu ontem Que soltava só raia É um local que solta muita raia, cara Seria no Paquistão Que eu comentei no começo do vídeo E na Índia também Inclusive as raia deles São muito bonitas, cara É muito bonita Inclusive Eu já baixei o modelo, né, chefana? Já baixei não Eu já aprendi a fazer o modelo E nos próximos vídeos Vocês vão ver como fazer Uma pipa original Com as medidas do Paquistão Da Índia também Aí, patangue, bazante E assim por diante, né? E a raia É tipo Essa raia é 40 por 40 Como teu nome? É raia, raia, né? Essa é a raia, raia Essa é a padrão É a raia de puxo Puxo porque ela murcha A hora que você puxa Então por isso que ela é a raia de puxão Ah, essa é a raia de puxo É, de puxo Então, essa raia de puxo A patangue A firefly A raia tomar rau Que as raias em geral Todas elas Patangue, né? Isso Todas elas Elas são raias Então voam do mesmo jeito Exatamente Tem o mesmo padrão A partir do momento Que ela é feita por duas varetas E papel ou plástico que seja Ela é uma raia Quando ela tem três varetas Ela já não é uma raia Pode até ser Mas é um modelo mais evoluído Um modelo diferente Não é considerado Uma raia padrão, entendeu? Porque essa raia padrão Ela tem uma vareta reta E a outra curva Essa é a raia padrão Independente se ela tem Uma comida pra dentro aqui Pra aqui Pra fora Se ela tem saia A raia é feita dessa forma Tem um bico Tem uma vareta envergada E um anumê Então essa é a padrão Atinge a mesma velocidade? Não Dependendo da maneira que faz Formato da pipa Ela... Exatamente Pega aquela raia ali pra mim Eu tenho aqui, ó Na minha mão também É a Firefly Essa raia eu criei ela Eu desenvolvi Essa raia ela tem um ponto De ataque forte Que é aqui em cima largo E aqui ela tem uma descarga Muito curta Então ela bate aqui E já escorrega o vento Porque ela não tem uma parte grande Pra reter o vento, entendeu? Isso é bom e é ruim É bom porque ela se vira mais rápido E é ruim que ela não pega tanto vento Ela é uma pipa que ela fica o tempo todo leve na linha Pra que eu compense esse bico esticado pra baixo E que ela vire mais rápido Eu coloquei uma seda atrás do bico, tá? Pra ficar mais forte Exatamente Hoje essa raia Firefly sofreu a modificação O bico dela aqui ficou mais largo Então ela vem do mesmo tamanho Só que mais larga assim, ó Entendeu? Eu vou ensinar ela nos outros vídeos Então depende o modelo Ou depende a velocidade da raia? Exatamente Depende do modelo É a velocidade da raia Porque tem raia que tem Tem a parte de cima bem maior Tem uma raia que tem a descarga de vento Que eu chamo de fuga, né? O ponto de fuga da raia Eu falo descarga pra eles compreenderem O ponto de fuga é onde o vento escorrega O ponto de ataque é onde a raia recebe o vento maior E o bico dela é o que dá a direção E o que faz ela se tornar mais maleável e mais rápida Aquelas raias que você tava me mostrando Onde? Lá da Índia As Índia As Patangu 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 Elas são rápida ou não? Só pra beleza? É, a raia do Pakistan A da Índia, se não me engano É um pouco mais rápida O Tukal Já é um pouco mais lento Basante também é rápida Eu acho que pode considerar Se tem uma raia tão rápida Quanto essas nossas aqui Com certeza E são muito bonitas, né? É, exatamente Tem um modelo maravilhoso Exatamente As raias mais rápidas São baseado nesse formato, tá? Essas são uma das raias mais rápidas Que tenho Que é a simples É a simples Mas ela murcha Então ela torna um tanque de ataque Que é cabuloso Mais alguma dúvida? Acho que é só, né? Então se vocês tiver alguma dúvida Comente aí abaixo Que eu vou fazer questão De tirar todas as dúvidas de vocês Certo? Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Solta o dedo no like E... Até o próximo vídeo Se inscreve no canal Ah é, se inscreve no canal Quem sabe daí pra frente Não vai ter mais raia no alto, né? Exatamente, cara Os detalhes Passo a passo Do mundo da pipa Você aprende aqui no nosso canal Se você quer aprender Mais detalhes como esse Se inscreve no canal Dê like no vídeo Pra fortalecer Pra gente ser Uma força ainda maior Pra ter mais vontade De produzir cada vez melhor A qualidade dos vídeos pra vocês E a gente vai saber Se eles vão estar gostando ou não, né? Exatamente Vou deixando aquele abraço Pra todos vocês Fique na paz Com esse céu lindo Maravilhoso Do nosso Brasil Olha os coqueiros É isso aí, galerinha Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!